E aí galera, bom dia, mais um vídeo aí do canal AJRDA75. Estamos aí no... invadindo o rolê do pessoal do Scooter Raposo, né? Pessoal da Raposo. Estamos aí com todas as motocas preparando aí pra sair. Nós estamos com mais de 50 motos aqui no local. Desde scooters de baixas sinidradas, né? De 150, 160, 400, 300, 150. Praticamente não temos nenhuma motospeed aqui, só tem os customs e motos... Vamos esperar os caras, eles vão ficar no fundo. Vamos ficar no fundo? Vamos esperar, né? A gente vai junto, não é não? Vai, a gente vai almoçar tudo junto lá. É, Marcelo. É, Marcelo. Vamos junto. Vamos junto. Nós vamos ali pro fundão. Vamos junto, vamos junto. Tá, na hora que você... Cadê o Wilkins? Ele que vai levar a gente pro restaurante lá. Ali, ó. Tá de... Cadê aí? Cadê esse mais? Ele tá daquele lado ali, ó. Cadê esse lado aqui, ó? Tá de vazagem. Ele tava aqui ali, ó. Aí, os caras... Pode passar, pode passar. É, Marcelo, também, né? É. É, Marcelo, também, né? Eu acho que é. Caralho, correu aqui, ó. Ô! Você não vai esperar, você não vai esperar pra gente descer junto, caralho? Pera aí. Ele tá com medo do ferrouro ferrar ele. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô Marcelo, caralho, vambora Vambora, galera, o rolêzão começando aí, já, pá Vão saber com o Jason aí no rolê Já chegando aí, metendo louco os caras, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Daqui a pouco a gente volta mais com mais informações do rolê Nós vamos descer pela estrada de manutenção da Imigrantes Nós estamos aí com o nosso amigo e o Kias, puxando aí o grupo dos invasores E é isso aí, beleza, galera? Na primeira entrada da estrada de manutenção Aqui na primeira entrada, a outra vez que nós viemos, entramos na segunda entrada Aqui, ó Aqui a paisagem é muito bonita Olha só que paisagem bonita Estrada de manutenção E aí E aí E aí E aí O povo faz até uma fogueira aqui, ó Outra vez nós entramos pelo túnel Olha só que da hora, galera Que da hora, que da hora, que passeio louco Que lugar bonito Olha aí, ó Olha lá o morro A altura que nós estamos E aí E aí Porque realmente Tem que passar de moto De carro aqui é complicado Tem que tomar muito cuidado Com esses lodos Esses bagulho verde Pra moto não derrapar Pra não escorregar De muito cuidado aqui É com as beiradas Se você escorregar E for de cara lá pra baixo Já era Morreu Mas o lugar aqui é muito É fantástico De lindo e da natureza O lugar aqui é muito A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Quebrou a corrente da motoca Da motoca não Da bicicleta Da bicicleta Nossa Como é bonita essa estrada Galera Galera Tchau, tchau. 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 O que que houve? Tchau. Ai, a gente não vai descer lá por baixo. Tchau, tchau. Tchau. Vai parar aqui. Tchau. 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 Os caras demoram muito tempo pra dar seta A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o estacionamento aí. Se for muito caro, a gente volta. É. Vamos ver. Vamos ver. Os caras vão colocar no estacionamento? Aqui, acho que... Vamos lá. Vamos lá. O caro falou que pode estacionar aqui? Pagando. Quanto? 10 reais, mas não fica na rua. Pode parar aí mesmo, ó. Pode parar aí mesmo, ó. Essa parte, ó. Aqui não vai abrir, tá fechado. Ó, para aqui, ó. Do lado dele. É, vou parar. O caro. O caro, o caro, o caro, o caro, o caro, o caro. THE CARO, o caro, o caro, o caro, o caro. Vou finalizar o vídeo aqui sem microfone Meu microfone está aqui fora Não consigo colocar Só para finalizar o vídeo Estou comentando aqui o vídeo E nós estamos finalizando aí o rolê E nós fomos lá para Monte Serrate Vamos finalizar o rolê Nós descemos pela rodovia de Migreves E pegamos um pedaço, um trecho da Estrada da Manutenção Eu quero agradecer a vocês A vocês, os inscritos Aos que estão chegando no canal A se inscrever aí no rolê E sobre informações sobre qualquer moto Eu tenho um prato como superiça de proprietário Ou como test ride Eu tenho feito vários test rides Várias motos Conhecido vários tipos de modelo Inclusive até dentro do festival A gente não vai fazer o tempo Mas me nhar Eu vou fazer o tempo Eu vou fazer o tempo Eu vou fazer o tempo